Algemado por um peso Oh, quão triste eu me amei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Receba o toque do Senhor Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que aceitei a Cristo Recebi o eterno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me 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 Da escuridão Tocou-me Jesus Tocou-me Tocou-me De paz ele encheu meu coração De paz ele encheu meu coração Livrou-me 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 pelas ruas, eu encontrei uma moça e eu conversei com ela sobre o Evangelho e ela me disse o seguinte, eu estou esperando o Senhor Jesus tocar no meu coração, esperando Deus tocar no meu coração para eu poder aceitar Jesus. Na verdade ela já cria, já tinha fé, já sabia que Jesus salva, mas ela falou que estava esperando um toque do Senhor para ela poder se comprometer com Jesus. Eu disse para ela que eu tinha uma resposta para ela, eu tinha uma palavra de Deus para ela. Existe uma passagem na Bíblia, no livro do Apocalipse, em que o Senhor Jesus direciona algumas cartas a algumas igrejas e em uma das cartas ele fala para determinada igreja assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, terei comunhão com ele e ele comigo. Eu disse para ela, olha, muitas vezes isso já está acontecendo com a gente, porque tocar é mais leve, mais fraco do que bater. E o Senhor Jesus já tocou tantas vezes nas nossas vidas, tanto na minha, quanto na de vocês, ouvintes, moradores de Guapimirim, vocês que trabalham, que passam por aqui? Jesus já tocou tantas vezes e a gente nem percebeu que ele começou a bater. E muitos de nós Jesus não está mais tocando, mas ele já está batucando e ele fala, olha, eu estou batendo a porta, eu estou à porta e bato. Por que que ele está batendo a porta? porque ele está do lado de fora. Eu vou dizer para você, a gente deixa Jesus do lado de fora das nossas vidas com as nossas atitudes. Muitas vezes a gente faz a nossa própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. A gente sabe que não deve fazer aquilo porque isso desagrada, aquilo desagrada ao Senhor, mas a gente não consegue resistir. E a gente vai lá e faz. A gente vai lá e fala. A gente vai lá e prova. Aí a gente sabe que se afastou de Deus mais um pouquinho, porque a Bíblia inclusive diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em outro episódio, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Lembram-se de que eu disse, Jesus fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero dizer para você, que se você ouvir a voz do Espírito Santo e endurecer o seu coração, você não vai abrir a porta. Jesus falou, se eu ouvir a minha voz, você abrir a porta, eu vou entrar. Vou entrar e fazer parte da sua vida. Vou transformar a sua vida. Mas muitas vezes a gente ouve e endurece o nosso coração. Eu não vou abrir a porta. Eu estou à porta e bato. Eu já não estou mais tocando. Eu já toquei muitas vezes e vocês nem perceberam. Diz o Senhor para mim e para você. Mas hoje, se a gente abrir, ainda é tempo. Ainda dá tempo da gente ouvir, da gente abrir a porta e convidar o Senhor para ter comunhão com a gente. De aceitar a Jesus e de nos arrependermos dos nossos pecados para sermos reconciliados com Deus. Haverá um dia que isso não será mais possível. Vai chegar um dia que vai ser tarde demais. Mas a Bíblia diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto e a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor continua estendida sobre mim e sobre você, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo Cristo Jesus, nos oferecendo perdão de pecados e vida eterna. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo e de Deus, não endureça o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e assim você será salvo. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Vamos orar ao Senhor. E se você ouvir o Senhor batendo a porta, se você sentir o toque do Espírito Santo de Deus, abra, não endureça o seu coração. abra a porta e convide Jesus para fazer morada em sua vida. Bendito Deus, nós glorificamos o teu nome. Te adoramos, Senhor, porque tu és o único e verdadeiro Deus. Nós não temos outro além de ti. Nós não precisamos de outro além do Senhor em nossas vidas. Nós também não queremos outro além de ti, Senhor. Te agradecemos pela nossa cidade, Guapimirim, Rio de Janeiro. Uma cidade onde nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor nas vias públicas, nas casas, nas igrejas, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer local. E assim, ó Deus, ainda sermos acompanhados por várias pessoas que estão passando, transitando pelas nossas ruas, trabalhando nos nossos comércios e os funcionários públicos. Tantas pessoas nos recebem, Senhor, com tanto carinho. Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados. Todos são cometidos contra o Senhor. Nós somos fracos, ó Deus. falhos, falhos, pobres, pecadores. Nós sabemos, Senhor, que não somos merecedores de nada. Mas a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Por isso te pedimos nessa noite, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, porque somos falhos, fracos, somos pobres, pecadores e todos os nossos pecados são cometidos contra o Senhor. e o Senhor é um Deus santo que não tolera pecados. Mas te agradecemos, ó Deus, por haveres enviado o teu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, derramando seu sangue inocente por nós. Senhor, e nesse sacrifício feito na cruz pelos nossos erros, nós temos esperança de reconciliação contigo. Senhor, não permita, ó Deus, que nós continuemos a andar de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com os nossos próprios pensamentos, porque enganoso é o coração do homem e corrupto, Senhor. Não nos deixe andar segundo os nossos próprios corações, mas coloque em nós, Senhor, o teu Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento sincero, verdadeiro, que nos conduz a um compromisso público com o Senhor Jesus, e firme e inabalável. Senhor Deus, te peço que o Senhor esteja estendendo a tua graça. Peço que o Senhor esteja estendendo a sua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso povo, ó Deus, sobre a nossa geração. Traga de volta, Senhor, para a tua presença, aqueles que já serviram ao Senhor, mas hoje, por vários motivos, se encontram afastados. Pessoas, ó Deus, foram magoadas, se decepcionaram, pessoas fraquejaram na fé, pessoas pecaram e não tiveram forças para se reerguer. Vários são os motivos, mas muitos de nós nos afastamos do Evangelho e hoje estamos desviados. Mas assim como o pastor deixa as noventa e nove ovelhas e vai em busca de uma que se perdeu, que vidas aqui sejam resgatadas, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Senhor, acerca daqueles que nunca assumiram um compromisso público com Jesus, nunca aceitaram a Jesus, por achar, ó Deus, que o Senhor Jesus era só mais uma opção de religião. Que o Senhor tenha misericórdia e derrame também a tua graça sobre essas vidas, trazendo, Senhor, o reconhecimento, trazendo, Senhor, a correta compreensão da tua salvação, que é a salvação das nossas almas eternas. Senhor, pedimos, tenha misericórdia de nós, nós não sabemos nem orar como convém, por isso pedimos o teu Espírito Santo, pois a tua palavra diz que Ele intercede por nós, até congemidos, inexprimíveis. E como precisamos do Senhor em nossas vidas. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Perdoa-nos, Senhor, nós te suplicamos. Nós temos muitas necessidades em nossas vidas. Precisamos de emprego e escola, precisamos de comida, bebida, precisamos, a Deus, de roupas, precisamos de casa para morar, mas a nossa maior necessidade é a tua presença, Senhor. O teu perdão, a tua salvação é a vida eterna, que somente a fé exclusiva no nome do teu Filho Jesus pode gerar em nós. Por isso pedimos o teu Espírito Santo, nos conduza, Senhor, a essa tão grande salvação. Não nos deixe rejeitá-la. Não nos deixe, ó Deus, menosprezar a importância, Senhor, da tua salvação sobre nós. Não nos deixe, ó Deus, deixar o Senhor Jesus em segundo plano em nossas vidas. Mas que o Senhor seja a primazia em nós. Que o Senhor seja o nosso principal alvo, nosso principal objetivo. Salva-nos, Senhor, nós te suplicamos. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém.